Esse é aquele laudo que confirma aquilo que todo mundo já sabia. Ou seja, as reportagens que saíram, e há anos saem essas reportagens, mostram um esquema de familiares ocupando postos nos diferentes gabinetes do clã Bolsonaro, mostram pessoas que sequer moravam na cidade do Rio de Janeiro, no caso do gabinete do Carlos, ou que também não moravam aqui mesmo no gabinete do Flávio, etc. Pessoas que sequer, ao serem perguntadas, dizendo que nunca trabalhei por lá, nunca bateram ponto, nunca pegaram crachá. E aí, essas notícias já eram muito evidentes. Eu me lembro, inclusive, quando sai uma das principais reportagens, se não me engano, da revista Época, já há alguns anos, nós entramos com um pedido, inclusive, de uma representação no Conselho de Ética, na Câmara dos Vereadores. Eu fui vereador junto com o Carlos Bolsonaro. Obviamente, o pedido não alcançou as assinaturas necessárias, e, mais uma vez, a Câmara dos Vereadores blindou o gabinete do Carlos Bolsonaro. Aí, a Justiça vai seguindo o seu curso, as investigações seguem, e aí, agora, nós temos um laudo comprovando a movimentação financeira entre assessores do gabinete e o pagamento de contas pessoais do Carlos Bolsonaro por este assessor. Ou seja, a linha está completa. Transferência de recursos, que é devolução de salário, para um chefe de gabinete que paga contas do Carlos Bolsonaro. Portanto, na minha opinião, não há outra saída, a não ser a Justiça continuar e cobrar as responsabilidades por prevaricação, peculato, desvio de dinheiro público, etc. E essa responsabilização é, talvez, de toda a família Bolsonaro, aquela que está mais evidente, inclusive, há mais tempo. E, portanto, se não houver nenhum tipo de blindagem, por parte, e eu espero que não haja, do Poder Judiciário aqui no Rio de Janeiro, lembrando que vereador não tem foro privilegiado, se não houver nenhuma blindagem, isso significa que Carlos terá que responder por isso judicialmente, e isso pode levar, inclusive, à sua prisão. A gente espera que a investigação siga seu curso e que essas evidências sejam levadas a sério e não tenham nenhuma blindagem. Agora, o laudo é mais uma corroboração de uma história para a qual nunca houve justificação. E eu acho, apenas para encerrar esse assunto, tem um outro elemento. Ou seja, a produtividade do Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores era tão baixa, tão baixa, tão baixa, que isso, para mim, também era uma evidência de que os assessores que estavam lá não estavam lá para trabalhar, para poder discutir a cidade do Rio de Janeiro. A gente discutiu IPTU, saúde, educação, transporte, nunca houve sequer um pronunciamento do Carlos sobre isso. Ele fazia, no máximo, os requerimentos de informação, e eram muitos, mas é a coisa mais fácil se fazer no parlamento, é fazer um documento perguntando coisas ao poder público, e, volta e meia, protocolava um projeto de lei copiado de outras câmaras de vereadores, de outros parlamentos brasileiros. Ou seja, eram sem nenhuma produtividade, sem nada, a assessoria dele, de fato, não servia para o trabalho que é pago pelo dinheiro público, que é assessorar o parlamentar para fazer os debates, para poder ter condições de debater os assuntos no caso dele, da cidade do Rio de Janeiro. Tudo isso, na minha opinião, são evidências que precisam estar colocadas, e ele precisa responder pelos seus atos e ser responsabilizado por isso.